Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você entrar em contato com a corretora NuInvest. Você que precisa entrar em contato com a NuInvest, com um atendente para resolver qualquer questão relacionada à sua conta, obter informações, fazer reclamações, enfim. O que você vai fazer para entrar em contato com a NuInvest? Você acessa aí o aplicativo da NuInvest, entra aí na sua conta, deixa eu abrir o app da NuInvest aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo da NuInvest, estou aqui na página inicial do app, toda a minha conta. E para você entrar em contato, seja pelo chat online, no caso em horário comercial, ou por e-mail ou telefone, o que você vai fazer? A gente vai conseguir essas informações, esses contatos aqui pelo aplicativo. Aqui na página inicial do aplicativo eu vou selecionar essa opção aqui embaixo, mais, e abriu essa página. Aí eu vou selecionar essa opção aqui, ajuda, eu vou clicar aqui em ajuda. E eu posso estar entrando em contato por chat. No caso, chat online é horário comercial. Você clica em chat e você vai poder falar com o atendente via chat, mas dentro do expediente bancário, dentro do horário comercial. Vou estar voltando aqui e clico aqui em e-mail e nessa página aqui eu vou colocar aqui o assunto, o motivo e eu vou colocar aqui a descrição. Qual é a razão aí que eu estou entrando em contato com a NuInvest, o que eu quero saber? Enfim, aí eles vão te responder por e-mail também. E mais abaixo, eu vou pegar o número da NuInvest aqui, tem aqui o número de telefone da NuInvest, no caso aqui o DDD 11 3841 4515. Aí tem aqui, ó, dias úteis das 9 às 18 horas. Então, repetindo aqui, ó, DDD 11 3841 4515. Esse é o número de contato da NuInvest. Tem aqui em cima o endereço de e-mail também da NuInvest. Caso você queira mandar um e-mail nesse endereço de e-mail também, pode. Então, é só você fazer dessa forma que você consegue acessar os contatos da NuInvest para resolver qualquer questão relacionada à sua conta. Então, é só essa dica por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.